Meninos, é o aniversário! Vocês estavam incríveis! Zuki! Não vai ter apresentação de chinesa, gente tem que ter. Também, vem Extension medio de canles de sasão que o jogo quando é melhor. Vocês estão incríveis! Isso incrível! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.